Para a decepção do time da casa, o primeiro gol é do Guarabira. O Corinthians tenta empatar, mas não consegue, até que aos 43 minutos, o time de Caicó reage e deixa o jogo em 1 a 1. O segundo gol do Corinthians quase sai, mas o goleiro paraibano defende e o resultado não muda.